Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é domingo, dia 20 de março Eu tô indo trabalhar A temperatura agora deve estar na casa dos 6 graus, mais ou menos Esses dias pra trás tava uma temperatura bem mais agradável Mas essa semana a temperatura foi um pouco mais baixa E acho que até o dia 24 por aí vai manter nessa casa aí A máxima é pra 15 graus, então vai esquentar um pouquinho mais Faz tempo que eu não vou trabalhar de moto, então hoje tá tempo bom Aproveitar e gravar aqui alguma coisa até um pedaço Não tudo né, porque até o trabalho ia dar umas 25 minutos e meia hora Eu moro em Teuerracho, mas o trampo fica lá em Chinchiro Então tem um caminho a ser percorrido ainda Aqui os caras aceleram sem medo É... tem que ficar atento no trânsito Pra ficar tendo trânsito que aqui as leis os caras... Os caras não querem saber não E no Brasil, o pessoal também tá usando bastante câmera Nos veículos Como câmera de segurança No caso de acidente, alguma coisa assim Aqui no Japão Vai ser uma coisa bem comum hoje em dia A tendência é... Todos os carros utilizarem isso aí Então no caso de um acidente, alguma coisa A primeira coisa é que a polícia vem e já pega a câmera Que aí... O que a pessoa fala Vamos ver se vai bater com um que tá gravado, entendeu? Cada país tem um jeito, né? Então... Não sei se no Brasil tem esse... Hábito de utilizar a câmera Eu tô tentando ver se eu consigo fazer Soltar pelo menos dois vídeos por semana Né? Hoje é domingo de manhã Acho que a noite eu consigo Consigo Editar e Renderizar o vídeo E soltar no YouTube Vamos ver se eu consigo fazer assim, né? Dois vídeos pelo menos Pra não ficar assim muito tempo sem nada, né? Tem um cara que de vez em quando eu assisto ele Porque ele sempre tá trocando de moto Ele é um motovog lá de Portugal E ele tava falando assim Sobre pessoas acharem... Tipo, começar a gravar vídeo andando de moto Achando que vai ter algum tipo de... Sucesso, alguma coisa, né? Vai ter algum... Tipo, patrocínio E ele falando que tipo, é uma coisa difícil, né? De acontecer Porque... Não são todas as pessoas que conseguem chegar, né? Aí ele tava falando também Uma coisa que eu nem sabia Porque a gente não consegue assistir todo mundo, né? Você assiste o que tem um pouco de afinidade Que você gosta ou curiosidade E ele tava falando que tem muitos portugueses que gravam com moto Que utilizam até gírias dos brasileiros Né? Pra, tipo, tentar variar público do Brasil Eu nem sabia disso Eu acho que também não tem nada demais Ele... Tipo, eu achava que não... Não havia necessidade, né? Do ponto de vista dele, né? Então... Mas o que... O mais importante é que, tipo, ele falou, né? Você tem que fazer porque você gosta Não pensando em... Alguma coisa desse tipo Né? No meu caso também Eu faço porque eu gosto Porque... A única coisa que eu peço é... Se a pessoa gostou, né? Se inscrever e... Deixar aquela parada do like E algum comentário, né? Porque pelo menos... É o incentivo, né? A outra coisa que ele falou que é legal também É assim... O que você gasta com... Equipamento, né? Pra... Fazer a gravação Mesmo que a pessoa ganhe dinheiro, né? No caso aqui, ele ganha um pouco Ele falou assim Nunca cobre o que você realmente gasta, né? E eu também... Sei disso, porque... Eu poderia ter comprado... Que nem a GoPro A8, né? O pessoal tá usando a 9 ou a 10 hoje Mas eu olhando na questão de qualidade do vídeo Em si... Não tem tanta diferença, né? Eu imagino que a 9 e a 10 tem muito mais recursos Mas a gente não usa quase nada disso Pra quem... Grava desse jeito aqui, né? Motovlog Então aí... Voltando, eu... Demorei bastante pra... Fazer a atualização Por causa disso mesmo, né? A outra câmera que eu tenho Que é a Hero 5 Foi a primeira que eu comprei Ela funciona Perfeitamente É lógico que ela tem Limitações na questão de... Principalmente Que eu acho que é até o... É o mais importante Ela tem... Limitações na questão da qualidade de imagem Né? E... Então... Eu falei Não vou investir numa coisa agora Que tá muito caro Pra... Tipo assim Só satisfazer o meu... Né? Vamos dizer assim O meu hobby Então... Eu esperei o momento certo Pra poder fazer uma aquisição da A8 Que tava com preço Mais atrativo Porque essas coisas Sempre vão Sofrendo atualizações Então o que fica Eles Colocam um pacote especial Alguma coisa assim, né? E... E... Acaba barateando, né? No caso Pra quem é youtuber Pequeno O único incentivo mesmo é É o... Os comentários que o pessoal deixa E... Dê o like E essas coisas só Mais nada Né? Agora Quanto a pessoa Utilizar a gíria De outro De outro país Que fala a língua Né? Língua portuguesa É de cada um Né? É Se você quiser fazer Uma boa edição Por exemplo Você tem que ter Um computador Ou um Um tablet Daquele Pro Pra que ele Seja compatível Com Alta definição De imagem Se você colocar No computador Mais antigo Você já não vai nem Conseguir rodar o vídeo, né? Porque é muito pesado Então você tem que ter Um computador Ou um Ou um Notebook Mais avançado, né? Ou um Macbook Alguma coisa assim Tem que ser Mais recente, né? Não pode ser muito Muito antigo Porque É como eu disse Os arquivos Estão cada vez mais Com qualidade maior E mais pesados, né? Pra vocês terem uma ideia Eu Quando utilizava Só 5 Eu gravava em Acho que 2K E até hoje Eu faço assim Renderização em 4K Pra que Não perdesse Muita qualidade Entendeu? Só que Por exemplo Ah, eu quero fazer Um vídeo Com Uma renderização Rápida Subir ele rápido No YouTube Eu gravo em Por exemplo Gravo ele em 1080 Pela GoPro 5 Né? Renderizava Vamos supor Em 1080 Também Perdia muita Qualidade Do vídeo original Na renderização E perdia muito Principalmente Na hora que você Tá em movimento A GoPro O foco Ou o desfoco Dela É diferente Das outras câmeras Então O que que Acabava acontecendo? Não sei se vocês Já perceberam Quem já assistiu O vídeo De pessoal Que utiliza Outros tipos De câmera Das mais antigas Quando você Tá em movimento Assim, ó Aí tem uma área verde E tem o asfalto Geralmente Nas laterais Fica granulando Isso aí É porque Tá utilizando Uma qualidade De 1080 Por aí, né? E aí Renderiza Nessa Nessa Qualidade Aí também Entendeu? Aí Acontece isso Se você gravar Em 2K E renderizar Em 4 Já não acontece Isso Já fica Uma qualidade Bem melhor Só que Que acontece Se você não tiver Uma máquina Boa Você não consegue Fazer trabalhar Com essa resolução Então O investimento Não é baixo É um hobby, né? Um hobby É um pouco caro Até Mas é legal Eu só tô falando Algumas coisas, né? Que como o cara Falou no vídeo Eu concordo, né? Nesse quesito De você investir E O retorno É É comentários E visualização E like, né? Então A única coisa Que eu peço É isso, né? Pelo menos Fazer um comentário Pra Pra dar uma moral, né? Eu vou Acho que eu vou Parando o vídeo aqui Que já tô Me estendendo demais, né? Aí De repente Eu gravo Um outro trecho Pra frente Pra não ficar Uma coisa muito Batendo na mesma tecla Deixa eu terminar Aqui a curvinha Beirando o rio Aqui do lado Beleza, então Esse aqui é o vídeo Indo trabalhar No domingo de manhã É, meu Rolezinho De De BR No Japão Quer vir morar No Japão? É isso que espera Vocês Quem quiser vir Morar Quer morar Fora do Brasil Não é só Uma maravilha, não Tem o Tem o osso Pra roer também Beleza, então, pessoal Chega de ficar falando Um groselho aí Valeu Um abraço E até o próximo vídeo